Beleza então pessoal, eu estou aqui com o Juan Camilo, é colombiano, já faz um bom tempo que ele está aprendendo português, fala muito bem português, e eu gostaria de trazer ele aqui, como eu estou fazendo nesse momento, para que ele possa compartilhar a experiência dele aprendendo o idioma, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão aprendendo português e que gostaria de conhecer outras pessoas também que estão aprendendo, para ter aquela motivação, para saber como aprender mais, através da experiência de outras pessoas. Então, Juan, bem-vindo aí à entrevista, ok? Muito bom ter você aqui, muito bom, já escutei você falando português, você fala um português muito bacana, e o que me chama, o que chama a atenção assim, muito, é que você gosta de utilizar muitas expressões do Brasil, Então, gostaria de saber, tipo, a sua experiência aprendendo português, que você se apresentasse, claro, também, e falar sobre isso, sobre como foi o idioma para você, por que você começou a aprender, motivações, o que foi que o português mudou na sua vida como pessoa, seja profissional ou algo pessoal também, tudo isso. Então, a palavra é sua. Então, bom dia, boa tarde para todo mundo que está escutando, como o Felipe já falou, meu nome é Juan Camilo. Boa noite, boa noite, boa noite, galera. Beleza, beleza. Como o Felipe já falou, meu nome é Juan Camilo, eu sou de Medellín, Colômbia, e eu estou praticando português há mais de um ano e meio. Eu comecei a estudar português, por que eu gostava muito da pronúncia, por que a língua é muito parecida com o espanhol, muito similar com o espanhol, e principalmente, por que também tinha muitos amigos brasileiros ali no Skype, e eu não conseguia falar nada com eles, daí eu fico usando o Google Translator. E você sabe que o Google Translator é muito ruim. Horrível, horrível, horrível. Tem vezes que funciona, tem vezes que não. Mas isso também, para mim, com relação ao inglês, foi algo que me motivou muito. Conhecer mais as pessoas, querer aprofundizar a minha relação com essas pessoas, fez com que eu aprendesse mais inglês, da mesma forma que você está aprendendo português. É verdade. Realmente, ajuda muito isso, de ter amigos nesses países, e é muito importante você ter comunicação com os nativos. Sim, muito bacana. Você sempre conversa com as pessoas no Brasil, ou regularmente, como é que fala? Então, quando eu comecei já com a motivação de estudar o português, eu comecei a estudar no básico, principalmente a parte de vocabulário. Como é que você... Por onde você começou? Você utilizava o quê? Então... Livro? Eu nunca tomei curso presencial, porque eu não acho tão interessante, não acho uma experiência tão interessante. E também não gosto muito de estudar por livros. Então, eu comecei a usar a internet para aprender a parte básica do português. Tem muitas páginas muito boas, onde você pode pegar muito vocabulário, pode pegar o básico. E também é muito importante você, sei lá, conseguir alguns amigos nativos, alguns brasileiros, para você praticar. Tem muitas páginas, onde... É tipo uma rede social, mais para conhecer pessoas de outros países. Que eles querem aprender a sua língua, e você é a língua deles, e daí é tipo um intercâmbio de línguas. Como se chama a parede? Vusu.com. Vou te passar aqui pelo Facebook, para você ter. Ah, sim, eu conheço, eu conheço. Muito conhecido. Vou deixar aí na descrição também da entrevista, para que as pessoas possam ter a oportunidade também de acessar essas páginas. É muito interessante. Então, eu gostaria de falar como eu comecei. Então, eu comecei com isso, o básico. Pegar o vocabulário básico, e para quem fala espanhol, vai ficar muito mais fácil, porque já sabe que a língua é quase igual. A segunda parte, quando eu já tinha pegado, tipo, um bom nível de português, um nível médio, eu comecei a assistir o filme, eu comecei a falar mais com os nativos, mas eu não conseguia entender muita coisa deles. Não conseguia entender muita coisa. Uma coisa é você aprender o que está na internet, outra coisa é você viver no país e estar dia a dia. Tem muitas formas, tem muitas vezes que eu me encontro em situações que, cara, eu não consigo explicar isso em outro idioma. Não sei. É uma coisa muito brasileira, é algo impossível de explicar, não sei. É muito difícil. E também porque um brasileiro não vai falar de um jeito tal ou formal. Eles falam mais com as expressões e gírias que você precisa conhecer, para poder ter uma comunicação mais direita. Sim, é verdade. De fato, eu comento muito com as pessoas que quanto mais você sabe o idioma, menos você fala o idioma. É verdade. Se você está começando a aprender, você fala tudo correto, tudo conjugado completamente, tudo bonito, maravilha, mas depois, quando você já aprende o idioma, aí você começa a contar tudo. Como você está? Como você está? É verdade. Você está fazendo o que aí? O que é que vai fazer hoje? Isso aí é verdade. É muito comum. Então, gente, é muito importante, então, é muito importante também a motivação principal. Então, você pode, depois de ter pegado o nível médio, começar a assistir filme, escutar música brasileira, se é possível, escuta com legenda, escuta com a letra, e tenta fazer uma tradução. A música é uma boa fonte de motivação para vocês. Claro. E daí que também tem muitas páginas com bom material, com uma página de Filipe, que é muito boa, porque ela te ensina as expressões, e é muito importante para uma comunicação mais direita com nativos brasileiros. Uma pergunta. Quando foi que você começou a ver os vídeos no YouTube, do Native Portuguese, da Filipe Açúcar, assim, os vídeos que estão na internet? Eu não lembro muito bem, porque eu lembro que eu pesquisava no YouTube como pronunciar português. Daí que eu te conheci. Ah, eu acho que eu te conheci pesquisando o Seupi Brás. É, um vídeo muito antigo. Cara, até hoje eu tenho uma dúvida se foi você que ligou para mim dos Estados Unidos. Não. Não foi. Teve um cara que ligou para mim dos Estados Unidos, e ele falou Filipe Açúcar, e eu olhei para o número assim, eu tipo, Estados Unidos. Até hoje eu tenho um número, o seu número no meu celular, eu tenho um gravado como Julián, Camilo e U.S. É. Então não foi você, não foi você. Não, principalmente porque eu não sou um Julián, eu sou o Juan. Ah, Juan, quem é o Julián? Desculpa. Então eu vou falar Juan, Camilo, U.S. Coloquei. Isso. E eu lembro que esse cara falava muito bem português, e ele estava, caramba, eu estou aprendendo com os vídeos, não sei o que e tal, e ó, beleza. Então eu guardei lá o, salvei, guardei no celular, salvei o número, na verdade, no celular, e até hoje está assim. Então nesse caso eu vou ter que tirar o seu U.S. Então você não é o... Porque o cara era de Medellín, e estava morando nos Estados Unidos. Aí depois eu te conheci aqui, nas reuniões de português. Então eu fiquei, caramba, deve ser o cara. É uma coincidência muito grande. Então você começou a aprender muito com os vídeos, com expressões. O que eu comentei no começo, você gosta muito de expressões de português. É como que fala muitas coisas. Sempre que eu vejo você nas reuniões, você começa a falar, as pessoas, cara, você conhece muitas palavras, não sei o que. Eu vejo que você gosta muito disso, então você continua aprendendo mais e mais para falar melhor. É verdade. Eu gosto muito disso, de perfeccionar o meu português. Porque ainda eu tenho muitos erros. Eu acho que você nunca termina de aprender uma língua completamente. Nem a sua própria língua você termina de aprender completamente. Você cada dia está aprendendo definições, palavras, expressões novas. Seja de sua cidade ou de outro país. Sim, isso é verdade. Então, nem mesmo no seu próprio idioma, você vai chegar a um ponto que você é o quê? Já aprendi espanhol. Já aprendi português. Você sempre vai estar aprendendo uma coisa nova. Qual foi uma diferença? Eu vejo que as pessoas gostam mais dos vídeos. Eu vejo que as pessoas, principalmente as pessoas que estão vivendo no Brasil, elas gostam mais dos vídeos de expressões. Eles gostam mais dos vídeos. É, é verdade. Porque seria algo mais prático, imagina. Porque você está no país já, você está escutando aquelas expressões nas músicas também. Então, você muitas vezes fica perdido. Você está conversando com as pessoas em algum lugar, na reunião, e você fica... Todo mundo está rindo e você... É, é verdade. Não entendi nada. É, acontece muito com as pessoas. É por isso que é tão importante você assistir canais de YouTube brasileiro que utiliza muitas expressões, falar com nativos mesmo. assistir muitos vídeos no YouTube também que explica, ensina perfeitamente as expressões. Acho que é muito importante. E mais que os vídeos, não é uma coisa tão chata, é uma coisa mais legalcinha. Eu vejo... quando eu busco os vídeos na internet, eu vejo que tem muito do mesmo. Eu vejo muitos vídeos falando sobre as cores, muitos vídeos falando sobre números, muitos vídeos... Isso é muito chato. E eu não vejo que é uma coisa que eu posso ficar ali, tipo... Eu tinha até mencionado, eu estava conversando em outra entrevista com o Paola, você conhece também, e hoje pela tarde eu recebi uma mensagem de uma pessoa da Argentina, falando que tinha encontrado os vídeos e que já fazia quatro horas que estava vendo os vídeos. E eu... Caramba! Ou seja, o material... Cara, é muito bom, né? Sim, então esse tipo de comentário faz com que você se motive mais ainda para você continuar colocando mais material. Uma pergunta. Juan, você já teve a oportunidade de conversar com brasileiros frequentemente, assim, em pessoa? Porque você mencionou que você conhece pessoas pela internet. Mas você já foi no Brasil alguma vez? Você já teve... Você já viveu num ambiente com brasileiros? Ou não? Então, eu nunca fui no Brasil. Tudo... Toda a experiência que eu tive... A maioria das experiências que eu tive é com a internet mesmo. Então, eu fico falando com pessoas cariocas, Canambuco, do Nordeste, de muitas regiões a ter cidades que muitos brasileiros não conhecem porque são muito pequenas. Então, isso me ajudou muito a melhorar as expressões. E o contato que eu tive com brasileiros foi nas reuniões com você mesmo. Ah, bacana. Foi a primeira vez que você tinha ido para uma reunião? Foi a primeira vez que você foi? É. A primeira vez que interagi com brasileiros foi nas reuniões com você. Muito bacana, cara. E eu vi que as reuniões, muitas pessoas começaram a frequentar também. E a gente aproveitou muito. Muito bacana. A reunião sempre se estendia muito mais. Começaram... É, a comunidade está crescendo muito. Até 30 pessoas. Verdade. Sim. Muitas pessoas nas reuniões. E eu vejo que isso é uma coisa muito motivante também. As pessoas ficam muito motivadas com isso. Por quê? Porque até hoje eu lembro no Brasil, quando eu estava aprendendo inglês, e eu fui... A primeira vez na minha vida que eu fui para uma reunião que todo mundo falava inglês. E eu, caramba, fiquei impressionado. Porque eu também nunca fui em nenhum país que fala inglês. Tudo que eu aprendi de inglês foi como você aprendeu português. Vendo os vídeos, consumindo material nativo e tudo isso. Mas quando eu me vi naquela situação, todo mundo falando inglês, eu... Caramba! Eu fiquei emocionado. Sério, é uma coisa inesquecível. Isso eu vou ter na minha cabeça para sempre. Espera aí que... Tem um helicóptero passando aqui, parece que... Está escutando ou não? Mas... Não, não dá para escutar. Não dá para escutar. Relaxa. Porque antes, quando eu gravava os vídeos no YouTube, tinha muito barulho. Tinha muito barulho. Muito barulho. Você viu algum vídeo que passava carros, buzina... Não, eu nunca escutei esse tipo de barulho. Você cuidar das coisas. Nos vídeos antigos. Nos vídeos antigos. Às 7 horas ou às 8 horas? Pessoal, desculpa o barulho aqui, mas é porque passa muito caminhão. Mas beleza, vamos continuar aqui. E o tchau, valeu. E esse valeu, a gente usa muito também no português. Tchau, valeu, valeu. Ok? Beleza. Então valeu. Sim. Hoje em dia está muito diferente. Estou utilizando outro material, outro microfone também. Câmera também, como você pode ver. Quando a gente começou a conversar aqui, você falou, cara, que câmera é essa? 4K. Hd. Eu tive que melhorar a qualidade porque as pessoas gostam de ver coisas boas. Então se você coloca material de boa qualidade, as pessoas vão agradecer. Então essa é uma coisa muito importante. Se está faltando bom material na internet, você vai lá e coloca bom material na internet para que as pessoas possam aprender através do seu material. Da mesma forma que você aprendeu e continua aprendendo até hoje. Sim? Verdade. Eu vi que você melhorou muito o teu material, a qualidade do vídeo, do áudio. Isso motiva mais as pessoas a visitar o teu canal e aprender mais português. Muito importante. Sim, isso é muito bacana. E sempre que eu recebo comentários, que o pessoal deixa comentários no YouTube, no Facebook também, referências e tudo isso, o meu motivo muito porque eu vejo que as pessoas de fato estão sendo beneficiadas por isso. Eu gosto muito disso. Muito bacana. Mas fala aí, Juan, você falou que nunca foi no Brasil. Você tem algum plano de ir para o Brasil, para, não sei, viver no Brasil, fazer um... Muitas pessoas fazem intercâmbio também no Brasil por... Seja... ONG, sei, a empresa... Tem a organização não governamental. Que aqui, não sei se fala ONG também em espanhol ou fala NREO. É, NREO. No português a gente fala ONG. Então, você tem algum plano de ir para o Brasil? Eu quero morar no Brasil por um tempo. Eu quero colocar em prática o que eu aprendi, porque eu vejo que a sua situação é a mesma da minha. Aprender um idioma que não se fala no seu país sem sair do seu país. Sim. Eu nunca vivi em nenhum lugar que fala inglês. Você nunca viveu em nenhum lugar que fala português. Então, a gente está na mesma situação. Ah, tá. Então, eu gostaria muito de complementar com o Brasil, porque eu escutei que no Brasil tem muita especialização de graça, ou seja, grátis, de graça, né? Para o software. Então, eu gostaria de me especializar algum dia no Brasil, porque o Brasil tem um bom nível de educação comparado com a Colômbia. Então, eu vejo uma boa oportunidade no futuro com o Brasil. E agora você está estudando? Você está com quantos anos agora? Agora estou com 20. 20 anos. E está estudando. Universidade, imagina-se. É, estou fazendo faculdade de engenharia de software. Então, você gostaria de continuar o seu estudo no Brasil? Pegar uma parte... Continuar, é isso. Continuar a minha linha lá no Brasil. E também, muito importante, eu gosto muito também do Brasil, das pessoas brasileiras, que elas me ajudaram muito. Elas sempre me corrigiam, sempre dispostas para me ajudar. Então, eu também gostaria muito de visitar cidades brasileiras, por exemplo, eu acho o Rio, o Nordeste, que tem umas praias muito bonitas. Então, também, como turista, eu gostaria de conhecer lá no Brasil. Sim, uma coisa também que é muito comum no Nordeste, é muito conhecida também, é a culinária do Nordeste. A culinária, opa! A culinária do Nordeste é muito boa. Modesta parte. Eu sou do Nordeste, e a comida do Nordeste é muito boa, cara. E as pessoas também são muito amigáveis. O Brasil, ou seja, as pessoas têm... Tem muitas vezes que você vai para um país, assim, e as pessoas falam, ah, as pessoas desse país é muito não sei o quê, é muito ignorante, é muito sem graça, é muito blá, blá, blá. É o preconceito, mas você primeiro precisa conhecer as pessoas para depois poder falar. É muito preconceito mesmo. Eu não gosto muito disso, de preconceito. Isso acontece no Brasil. Então, no Brasil, as pessoas falam que o pessoal que é mais do Sul é um pouco mais frio, e as pessoas que são mais do Norte são mais amigáveis, mais calorosas. Eu morei no Sul do Brasil, eu já tive a oportunidade de morar em Curitiba, e eu morei também no Sudeste do Brasil também, um pouco mais em cima, em São Paulo. E até em São Paulo mesmo, que não é o Sul do Brasil, as pessoas já falavam para mim, cara, você vai chegar no São Paulo e as pessoas são muito grosseiras, que não sei o quê, e cara, eu encontrei muitas pessoas bacanas, sim, morando lá. Em Curitiba, a mesma coisa. Então, eu acho que sempre vai ter pessoas muito agradáveis, independentemente... Negativas, positivas, você vai encontrar de tudo. Você vai lá que você vá, sim. É verdade. Isso é totalmente verdade. Então, você já tem um plano para ir em quanto tempo para o Brasil? Eu acho que é daqui a 3, 4 anos, 3, 4 anos, mais ou menos, quando... Muito tempo, cara. Isso é muito tempo. Porque agora estou em situação de estudante e não tenho muito tempo para viajar, se não mais bem, focado nos meus estudos. E também agora tenho planos de viajar para Boston para fazer um intercâmbio de inglês. O que você poderia fazer, cara, que eu recomendo, é que você recebesse pessoas do Brasil que estão viajando pelo mundo pelo Couchsurfing, a página de viajar. Ah, eu conheço a página para receber pessoas na tua casa. Eu tenho uma boa oportunidade para estar em contato com brasileiros, porque as pessoas iriam ficar na sua casa diretamente, você iria sair com essas pessoas, mostrar a cidade para elas, comer com elas, sabe? Ou seja, fazer as coisas em casa com elas também. Não sei, seja, vamos limpar aqui a casa, todo mundo, vamos cozinhar, vamos sair, vamos fazer tal coisa, vamos fazer... Deve ser uma experiência muito boa. Deve ser uma experiência muito boa. E você já provou essa experiência? Eu já hospedei muitas pessoas pelo Couchsurfing. Eu, particularmente, viajei durante um ano pela América do Sul e fiquei na casa de muitas pessoas. E já faz o quê? 3 anos que eu estou morando na Colômbia e eu já recebi muitas pessoas aqui no apartamento. Então, pessoas de vários lugares. Brasileiros, chilenos, mexicanos também, pessoas de Inglaterra, Suíça, Alemanha, ou seja, muitos lugares, até Japão também, já superei pessoas aqui. Mas é muito bacana você trocar essa experiência com as pessoas. Uma pessoa vem para a sua casa, você sai com essas pessoas, você conhece outros lugares também e você tem aquele intercâmbio também de cultura, de idioma também. E sem falar que você vai aprender muito com as pessoas, porque é uma pessoa que vem viajando... Uma experiência muito bacana. Eu acho que eu vou fazer isso algum dia. Seria muito bacana, cara. Eu recomendo muito você fazer isso do Couchsurfing, é uma coisa que ajuda bastante. E, sinceramente, o pessoal vem e passa, tipo, 3 dias aqui na casa. E é só inglês. Falando inglês, 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 inglês. Muito bacana. É uma maneira de ter um pedacinho dos Estados Unidos aqui, um pedacinho da Inglaterra, da Austrália, o que seja. Eu estou hospedando alguém e essas pessoas conversam comigo. Teve uma vez que eu fiquei na casa, quando eu estava mochilando, eu fiquei na casa de uns australianos no Chile. E eles estavam por lá. E depois de vários... O quê? Depois de dois anos, mais ou menos. Eles nem sabiam que eu estava morando em Meredin. E eles estavam procurando um lugar para ficar na página do Couchsurfing. E o meu sofá estava disponível. Daí eles viram a minha foto. E eles falaram, o que esse cara está fazendo aqui? É sério que é Felipe? Aí mandaram para mim uma solicitação de Couch. E eu falei, cara, venha na hora. Eu vou lhe receber aqui na hora, na hora. Pode vir. E eles vieram para cá e foi muito bacana. Foi muito engraçado, porque eles não sabiam que eu estava morando aqui. E foi uma coincidência. Nada mais. Bacana. Muito bom. Uma coisa que eu faço para manter o contato com as pessoas. Olha, eu estou participando nos sábados de rádio. Mais rádio brasileira. Tem um cara que está fazendo rádio online. Tipo, tem um topo de 150 pessoas escutando a meia-noite, os sábados. Então, quando ele me convida, isso me obriga a estudar mais português para falar corretamente na rádio. Aí você fala na rádio com o cara. Para fazer uma entrevista? Você fala sobre o quê? Não, eu sou convidado. Eu sou convidado. Eu sou convidado do programa. É um programa, não quero falar. É um programa de sexo. Mas eu... Mas eu fico rindo muito. Eu fico rindo muito lá. E acho que é uma experiência muito, muito bacana. Me obriga a estudar mais o português. Claro. Porque é uma coisa que você gosta, você desfruta, você quer participar, você quer melhorar. Então, claro, você vai sempre dar o seu melhor. Isso é muito interessante, cara. E o que você tinha mencionado no começo da entrevista, que você falava, ah, eu conheci muitas pessoas no Brasil, então falo pelo Skype com eles. Então isso, eu quero como aprimorar a minha relação com eles. Então eu tenho que melhorar o idioma para eu poder me conectar mais com eles. Porque eu quero falar como eles falam. Eu quero aprender o que eles sabem em português. Eu quero discutir com eles. Eu quero passar bons momentos com eles. Isso é muito importante. Então, muito bom também isso que você está falando, de você participar de um programa na rádio e tudo mais. Muito bacana. Isso é uma barreira. Isso é que muitas pessoas têm medo de falar português. Então imagina falar na rádio. É mesmo. Eu até algumas vezes eu fico nervoso lá na rádio, porque eles são brasileiros, eu sou colombiano. Eu vou falar algumas vezes com erros. Então, às vezes eu fico nervoso, mas é uma coisa que te obriga a estudar mais. Uma coisa muito bacana, que eu recomendo para muitas pessoas. E tem servido bastante para você, pelo que eu posso ver, pelo seu português. Obrigado. Muito bacana, muito bacana. Quais são as recomendações, as principais recomendações que você deixaria para as pessoas que estão começando a aprender português agora? Porque a gente sabe que tem algumas dificuldades. Ou seja, o estilo de aprendizagem que você utilizou é muito diferente. Isso necessita muita automotivação. Você tem que ser muito disciplinado, motivado também. É essencial. Eu sei a forma que você aprendeu português, como eu já comentei anteriormente. Foi a forma que eu aprendi inglês também. Continuo aprendendo. E eu sei que se você parar de praticar, ninguém vai chegar para você e vai falar Ei, Juan, vamos lá, cara. Vamos lá, continuar aí com o português. Não vão fazer isso. Geralmente, ok, o cara parou de praticar. Tchau. Então, como é que você faz para continuar? Fora isso que você falou da rádio, de se expor. De você buscar forma de se expor. Você falou que você foi para a reunião de português. Isso faz com que você queira melhorar o português, porque você conhece outras pessoas. Você está participando da rádio, você está fazendo amizade com pessoas no Brasil. Então, eu queria saber, tipo, algumas recomendações, uns pontos chaves, chaves, assim, que você deixa para as pessoas para que elas possam melhorar o português. Então, para quem está aprendendo, eu recomendo ficar apaixonado pela língua. Realmente, o português é uma língua muito bonita. O som da língua é muito bonita. A pronúncia é bonita demais. Então, o primeiro é ficar apaixonado pela língua. Seja escutando música, olhando filme brasileiro, ficar apaixonado pelo país, pela cultura. Isso realmente te motiva a estudar cada dia, cada dia a mais. E uma coisa a mais, manter muito contato com as pessoas nativas. Isso é principal, porque os brasileiros são pessoas muito amáveis, então, realmente, você vai fazer a amizade muito rápido. Muito bacana. Uma pergunta, Juan. Você teve dificuldade escutando vários sotaques, diferentes sotaques do Brasil, porque você falou que conhece pessoas de vários lugares do Brasil. Você teve dificuldade para entender essas pessoas? Ou, geralmente, você entendia bem o que essas pessoas falavam? A maior dificuldade era quando eles mudavam as expressões. Tinha umas expressões muito engraçadas. E daí, eu não conseguia entender muitas. Mas, realmente, mais que não entender, eu ficava meio confuso, porque eu falava, tipo, um mês com cariocas, um mês com paulistas. Então, eu ficava com a combinação dos dois sotaques. Uma mistura. Eu falava com a mistura dos dois sotaques. Então, era uma coisa engraçada. Sim, bacana. E uma pergunta. Qual é a primeira palavra que você lembra que você aprendeu no português? A primeira palavra que vem na sua mente. É o palavrão. Não, palavrão. Não importa. Qual foi a primeira palavra? Filho da puta. E qual foi a expressão que você aprendeu no português que não seja palavrão? Que não seja palavrão. Nossa, eu conheço muito essas expressões. Não, não. Alguma que você marca muito. Ou a que você gosta mais, assim. Que você goste de utilizar essa expressão. Pior que mesmo. Tipo, eu falo muito beleza. Você fala, qual é a expressão que você gosta? Ah, beleza, beleza. Uma expressão que fala para dizer que está tudo ok. Ou eu falo, de boa, cara. De boa, tranquilo. É, essas são as expressões que usam muito. Veleza, de boa. Pior que mesmo. Eu também gosto muito de usar. Ah, pior que mesmo. Isso é muito brasileiro. Pior que mesmo. Isso é uma coisa que você tem que aprender na prática. Você tem que ver como se emprega essa expressão. Mas se eu escrever num papel nada mais, não sei. Eu acredito que quanto mais coisas você tem para associar o significado de algo, melhor. Então, se alguém está explicando para mim em pessoa, gesticulando, com imagens, com o meu tom de voz que eu estou falando e tal. Então, você pode associar e você pode entender melhor. Isso fica mais na sua cabeça. De uma forma mais positiva. Eu vejo muito isso nos vídeos de expressões. Eu acho que essa expressão que eu uso mais, a palavra beleza. Beleza, beleza. De boa, beleza, beleza. Eu falo muito beleza também. Beleza, beleza, então. Então, cara, muito obrigado, Juan, por participar aí da entrevista. Se você quiser fazer uns comentários finais também sobre outras coisas que a gente não mencionou aqui na entrevista, você pode ficar à vontade para fazer os comentários. E eu queria perguntar também se você, fora essas considerações finais, se você viu os vídeos de leitura que eu estou colocando no YouTube também, para que as pessoas pratiquem pronunciação. Ah, eu tenho que olhar. Agora eu vou pesquisar. Ah, você não viu? Felipe, eu não vi ainda. Mas, Felipe, muito obrigado pelo convite. Você sabe que eu gosto muito de português e qualquer convite que você me faça, eu vou receber. Muito, valeu, valeu, cara. Eu sei que eu posso contar com você e você é uma pessoa que sempre demonstrou interesse com o idioma. Isso dá para notar no primeiro dia que eu falei com você, que eu encontrei. Cara, esse cara é apaixonado por português. Então, eu vejo que é uma oportunidade bacana, sempre nas reuniões eu falo, caramba, vá para as reuniões, você precisa, porque você é uma pessoa que deve estar nesse tipo de reunião, porque você quer aprender, você quer praticar. E você tem, o que eu sempre falo, é a boa atitude para aprender. Então, você está aberto a novas coisas, você quer aprender, eu quero aprender, você está uma esponja, eu quero absorver tudo, eu quero falar bem o idioma. Então, isso é muito bacana. Então, eu te agradeço, cara, outra vez por tomar o tempo aqui para fazer a entrevista também. Eu sei que cada pessoa tem suas coisas para fazer, especialmente no final de semana, mas eu vejo que sempre é uma oportunidade. Eu já fiz algumas entrevistas antes, há dois anos atrás, então agora eu estou voltando a fazer essas entrevistas para que as pessoas possam conhecer outras pessoas que estão aprendendo o idioma e aprender mais dessas pessoas. Eu acho muito interessante, novamente, muito obrigado, Felipe, pelo convite. Beleza então, Juan, um grande abraço aí, cara, um bom final de semana e que você continue aprendendo mais e mais português. E até as próximas reuniões de português. Abraço, meu irmão, tchau. Valeu, cara. Tchau, tchau.